Mesmo em meio à pandemia, tomando todas as medidas de combate ao novo coronavírus, em um ano atípico de crise econômica e muitas dificuldades, as ações em obras e serviços não param no município de Monte Oreb, no Alto Sertão Paraibano. Foi mais um sonho que se tornou realidade, no dia 30 de dezembro de 2020. A inauguração da Praça Central, que levará o nome de Francisco Pereira de Souza a Cis de Nazário. Na grande inauguração, o repórter Silvano Dias presenciou de perto o clima de felicidade e gratidão da população orebense. A noite desta quarta-feira aqui em Monte Oreb, na Praça Francisco Pereira de Souza, onde daqui a pouco o prefeito Marcos Heron entregará a praça à população de Monte Oreb. Será inaugurada daqui a pouco a Praça Francisco Pereira de Souza, mais uma obra da administração Marcos Heron. Aqui a população prestigiando, aqui sentados, senhoras, senhores, crianças, brincando aqui em Monte Oreb, na praça, no centro da cidade. Uma importantíssima obra da administração Marcos Heron. Uma belíssima praça aqui no centro da cidade. A população aqui, tudo animada, esperançosa, na expectativa para receber aqui do prefeito Marcos Heron essa importantíssima obra na cidade de Monte Oreb. Vamos pegar algum depoimento de alguns senhores aqui? Senhor é de Monte Oreb? Senhor é de Monte Oreb. Qual a sua avaliação da administração Marcos Heron? Está sendo mais melhor, né? Essa obra aqui, o que significa essa obra para Monte Oreb? A administração Marcos Heron nesse momento entregando à população de Monte Oreb mais uma praça aqui no centro da cidade, a praça Francisco Pereira de Souza, também entrega na noite de hoje, uma ambulância zero quilômetro, um ônibus escolar zero quilômetro. Administração de Marcos Heron, aqui em Monte Oreb. O prefeito Marcos Heron fez seus agradecimentos aos familiares, amigos e aos populares do município. Emocionado, disse que nada seria possível se não fosse a mão de Deus. Inscreva-se. 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 Tchau.